Número 2, Rita Arsileira. A Rita tem 16 anos, é estudante e quebrou o Império em 2014. A Rita diz que o que a leva a concorrer é a vontade de representar a sua escola num cargo que lhe dá a possibilidade de mostrar o que sabe, com o intuito de evoluir e fazer cada vez melhor. Convosco, Rita Arsileira. A Rita, a 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 Rita Arsileira. De ouvir o fiel que muda o seu papel Dança minha terra abençoada É de novo, eu sou um faraó O povo inteiro, pois Deus é o fervor De ouvir o fiel que muda o seu papel Dança minha terra abençoada A vida, a vida, a vida, a vida Carreguei seu pente e seu O meu lugar, ele é de ser A luz dos olhos só que sabe De ouvir o fiel que muda o seu papel A vida, a vida, a vida, a vida 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 O mundo inteiro, pois Deus é o fiel que dá Música 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 Música